Música Salve galera do Clássico, Valentina Araco, mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabou de sair novamente o jogo na Play Store Disponibilizou para todos fazerem o download normalmente Então vou trazer aqui a segunda parte Está a atualização aí, já tem até passo aqui no jogo, muito louco mesmo, certo? E vamos fazer as missões iniciais aqui Se você está chegando no canal através desse vídeo, essa é a parte número 2, certo? Já tem a parte número 1 gravada aí no canal, mostrando até aqui Então agora a gente vai precisar ir lá na floresta, atrás da menininha, certo? A Jane aqui está pedindo para a gente poder estar fazendo isso E eu não mudei muita coisa não, fiz aqui só, liberou o craft Tal, do personagem aqui Coletei algumas coisas aqui no chão Por falar nisso, galera, eu vou até guardar essas coisas aqui Porque eu não sei como é Provavelmente eu não vou precisar de usar nada lá, né? Já que é uma missão Vamos colocar tudo aqui Guardar tudo aqui E outra coisa também Não saiu a tradução, né? Eles trouxeram para cá Mas está tudo em inglês ainda Não fizeram a tradução aí Beleza? Precisa craftar Opa Ah, está pedindo para a gente craftar uma machadinha Perfeito Pelo que eu vi, não precisa a gente ter o item no inventário, tá? Os itens estão lá no baú E a gente pode craftar aqui normalmente Perfeito A gente precisava disso Mano, tem uma arma aqui Eu vou utilizar essa arma aqui também, ó Vai que eu precise, né? Então já vamos aproveitar e levar logo Vamos lá Ah, para a gente precisar cortar isso daqui, ó Ah, moleque, perfeito Liberou a passagem para a gente poder estar explorando aí Este novo cenário Então vamos lá Galera, e vale lembrar que o jogo foi disponibilizado aí Para a versão de testes, tá? Para a gente poder estar testando aqui E entregar o feedback Então tudo É extremamente importante a gente fazer as avaliações aqui Ver como é que está a movimentação E dar o feedback para eles, tá? No que se achar o bug Alguma coisa que esteja atrapalhando aí a jogatina, beleza? A gente comunicar e tudo mais Para eles poderem fazer a melhoria O que eu puder aí ajudar no jogo Eu vou estar fazendo, tá? Quem sabe assim a gente não fecha até uma parceria aí Se tiver alguém assistindo aí do Lost Sendo que... Cadê o inimigo? Sendo que eles são tudo gringos, né? Mas não tem problema não Toma Falei, ó Ainda bem que a gente trouxe uma arma aqui, galera Ó, trai para cá Mano, a jogatina é muito boa, cara Deixa eu ver se o volume aqui está bom Pera aí Toma Ah, moleque! Liberou Ah, a gente acabou de ganhar o recurso Eles iam... O que é isso aqui? Upgrade? Maluco! Olha, rapaz! Dá para a gente evoluir azar para as caras Vamos fazer mais um upgrade aqui? Beleza! Olha, mano, aumenta o dano É muito simples de estar fazendo um upgrade aqui A evolução das armas Gostei, galera Comentem aí o que vocês acharam Achei interessante Vou pegar aqui agora as coisas A gente não precisa estar abrindo o inventário do zumbi, ó Só chegar que ele já coleta, tá? Muito bom também E como é a nossa primeira explorada aqui no local Eu vou pegar esses recursos tudo, tá? Vou pegar tudo Uma pequena farm Não vou deixar nada para trás, não Porque é importante para a gente ganhar XP Ter recursos para a gente poder fazer mais armas, certo? Vamos limpar esse local primeiro E a gente vai lá atrás dela, tá? Provavelmente a gente vai encontrar ela por aqui, ó Ó, tem mais um inimigo aqui, certo? Eita, nós! Caraca, mano! Olha o tamanho do... Que da hora! Tem um baú ali na frente também Que a gente pode explorar mais para frente Ó, um marshmallow Marshmallow é o cogumelo Tô gostando, hein, galera Eu acho que... Olha, mano, que legal Os itens aí Caixa de banana A banana Caraca, mano Que da hora, mano Gostando bastante aqui desse game Se tá gostando também já deixou... Ó, mano Tem até uma elevação aqui também Tá gostando aí? Já deixa o likezão aí na live, beleza? Na live não no... Ó, no vídeo Tô acostumado a fazer bastante live Quebrou a roupa Caraca, velho A gente vai ter que produzir mais Conforme a gente vai liberando Ó, o que é isso aqui? Ó, resina Perfeito Conseguimos aqui também Ó Vamos pegar tudo? Eu acho que não vai caber no nosso bom, não Certo? Come, come Isso aqui também vou comer Eu tô com o inventário cheio Não vou nem farmar Ó, tava precisando de corda Já consegui a corda, tá? Então vamos embora Vamos só Farmar mais um pouquinho aqui Vamos seguir a seta, certo? Já fizemos bastante... A eliminação boa Ô A seta tá pedindo pra gente vir pra cá, ó Toma Seba É um mutante, mano Vamos direto aqui Ah, ela aqui, ó Completamos Tem um mutante ali na frente Só que vamos conversar com ela Com a Cleire Ó, menininha aqui, cara Achamos você Eu vou fazer a tradução aqui, tá, galera? Pra gente acompanhar melhor Não se aproxime de mim Eu tenho essa pedra Eu não tenho medo de usá-la Ó Espere Você não é um mutante Ah, menininha Tua pedra, cara Perigosa, hein? Ela Eu não esperava ver outro humano por aqui, né? Vamos vir aqui mais um pouco pra frente Agora a gente vai conversar com ela Beleza Ah, você deve ser Claire Estou feliz que você está bem Jane Quer que eu leve você De volta, né? Eu sei disso Mas ainda não terminei minha exploração O tesouro que eu preciso Está naquela caixa ali Mas ele está cercado por monstros Beleza E o que é exatamente este tesouro, né? Vamos ver aqui Eu não sei E é por isso que estou tão interessado Ei Me ajude a pegar o tesouro Eu irei com você Vamos negociar Ela não sabe o que é, mano Mas beleza Então, né? Bom É... Vamos lá A gente precisa Aqui, ó É logo aqui à frente Só que é o seguinte Ó, está baixando alguma coisa aqui, cara Vamos comer alguma coisinha aqui Deixa eu ver se isso recupera a nossa vida Ó, rapaz Recupera a vida no máximo, mano Muito bom Eu vou guardar isso aqui Não vou utilizar assim à toa, não Ó, mutante O macaco mutante O macaco mutante, cara Agora um javali O que é aquilo ali? Mutante Nossa, velho Vamos pegar aqui os recursos Ih, mano Eu estou cheio de item É o seguinte, galera O que é que eu posso estar excluindo aqui? Esses Vou comer esses baratos aqui Certo Perfeito Vamos ver se ele não vai arrancar muito dano da gente Nossa Eita, ele paralisa a gente, mano O fedor dele Caraca, que sinistro Por que ela não veio correndo atrás da gente? Seria interessante, né? Ah, moleque Pegamos tudo, garoto Oi, pra onde foi aquelas outras coisas ali, ó Ah, item de... Ô, rapaz Coisa boa Não dá pra gente pegar mais nada aqui Eu estou querendo pegar as coisas Vamos lá Lá com a Claire E aí, peguei as coisas que tinha ali, ó Você entendeu tão rápido? Deixe-me dar uma olhada Pano resistente à água É essa coisa É um sinalizador Talvez Devessemos usá-lo Para sinalizar por socorro Talvez possa nos ajudar A deixar este lugar Beleza Vamos clicar aqui Sair deste lugar Cara, não tenho certeza Se Jane quer isso Vamos... Vamos voltar, né? Vamos lá Eita, o que é que é aquilo ali? Tem outro zumbi ali na frente Ali Ah, e tem outro carinha, cara É um boot Morreu o boot Ih, carambola Era um boot, cara Será que se a gente salvasse Ele tinha alguma coisa? Eu acho que não daria pra gente salvar ele, não Era um boot Um NPC Ah, vou pegar essas pedras aqui Valeu Caramba, que dó, mano Já era Game over, vambora Ó a Claire Ah, a Claire correndo Ah, que da hora O bom é que agora está com a ventana lotada Vamos ver se o carregamento do jogo é rápido Muito bom Tá, você gostou Gostei sim do game Mais tarde Perfeito Ah, menina, a correda é uma engraçada Missão completa Olha lá, ela correndo Ah, cara Bola, viu, mano Que engraçado, cara Vamos guardar essas coisas aqui Haha, que engraçado demais Prontinho Todas as coisas foram adicionadas aqui no baú Vamos comer uma bananinha E aí, Jane Vamos falar com a Jane primeiro Ah, tipo Estado de choque Cadê o Jack? Quem sou eu? Eu não posso fazer isso com Claire A menininha aqui, ó Estou de volta, Jane Tenho algo incrível para nós Alô? Jane está saindo de fase novamente Aí o personagem aqui diz que a Jane está agindo estranhamente Você está doidona O que está acontecendo aí, Jane? É, Jane Ó, isso mesmo Eu sou a Jane Eu me lembro agora Sim, você precisa de uma barraca E logo você será bom o suficiente para construir muitas instalações legais Vixi, a Jane está doidona Haha, vamos lá, Claire É, não quero parecer com descendente Mas tenho feito ferramentas desde os dois anos Não se preocupe Eu posso te ensinar Agora vá buscar um pouco de madeira e pedra Beleza? Então tá... Opa O que é isso aqui? Ah, liberamos um novo recurso aqui, tá? Vamos clicar aqui, vai mostrar Vamos vir para cá Uhul, tem a nossa fogueirinha Perfeito Daqui a pouco a gente come um pouco Aprende para a gente vir na base aqui E abrir e explorar o local, tá? Vamos ver Perfeito Ah, é um baúzinho, mano Vamos ver onde a gente coloca Tem que movimentar assim, ó Pelo mouse Caraca, que barato, louco Pelo mouse, ó Pelo direcional É diferente dos outros jogos, tá? Não dá para a gente clicar assim Onde a gente quer, ó Beleza? Vamos ver qual vai ser a próxima missão Que vai entregar aqui para a gente É só um baúzinho bacana, né? Para a gente poder estar Colocando as coisas E se tu colocar tudo Ah, não tem nada Tá, mas beleza Acho que já vai completar a missão, né? Vamos pegar algumas coisas aqui Para ver se Se a gente precisa colocar as coisas dentro Mano, olha que barato de doido Ah, isso aqui não dá para a gente tirar Perfeito Ganhamos, ó XP Era isso mesmo para a gente poder estar fazendo Certo, peraí Opa, agora a gente chegou A gente tinha que vir para cá, ó Ah, uma tenda Agora a gente precisa fazer, mano A gente tinha que vir aqui para fora Tá, galera? Vamos colocar aqui uma tenda Que barato estranho, mano Ah, dá para a gente mover, né? Então vamos colocar ela aqui mesmo Para a gente dar um jeito nisso daqui Perfeito, novo nível Apareceu uma promoção aqui para a gente, ó É uma expansão, né? Agora vamos ver aqui E pronto 33 XP a gente já ganhou Tá, tem coisas aqui Vamos ver Ah, ele restaura HP Perfeito Olha lá que legal, galera Mas só que meu HP está cheio, tá? Não era nem para eu estar fazendo isso aqui Mas tudo bem Que bacana Vamos conversar aqui com a Claire Claire Claire, você terminou a barraca? Isso é uma boa notícia Agora tem seu próprio lugar para dormir Certo, mano Já deu aqui as coisas para a gente Vamos ver para onde ele está pedindo para ir Mais uma coisa aqui para a gente construir Certo, vamos lá Vamos deixar aqui mesmo Deixar próximo para a gente ver como é que ele funciona Agora, uhuhu, vamos coletar Oh, coisa boa Já está subindo o nível muito rápido, mano Agora clicar aqui Só esse começo, tá? Que é um pouquinho aqui É para a gente poder estar coletando água, tá? Vamos colocar aqui, produzir Perfeito Esses inícios, assim, são os pequenos tutoriais Para a gente poder ver como é que funciona o jogo E tudo mais, né? O que é isso aqui? Para onde a gente tem que ir? Ah, vamos pegar mais água lá Perfeito Aí depois que a gente sabe É... Oh, rapaz O que é isso? Ah, um avião Não está funcionando? Oxe, não Olha lá, olha lá A Jane já... O que aconteceu? Apareceu um avião e a Jane não quer... Vamos ver o que ela está falando aqui Droga, aquele não era o som de um avião Oxe, como assim? Sua arma de sinalização só atrairá a atenção de monstros Precisamos sair daqui agora Caramba, mano A gente acabou de chegar, véi Ah, maluco Queria estragar com tudo, rapaz Beleza, atraiu lá a zumbisada O que a gente precisa fazer agora? Vamos começar com o Claire Vamos conseguir aquela velha estação de rádio? Eu sei onde está Mas não vou lá há um bom tempo Há uma boa chance de um crocodilo já ter engolido Então, estou tão feliz por ter você nesta aventura Então, bora Vamos clicar aqui Completou, tá? Mais uma experiência aqui Vamos ver o que tem para a gente poder estar fazendo Craftando, né? No caso Oh, garoto Logo uma marreta Coisa boa Agora sim o barato ficou insano, hein? Beleza? Agora já pediu aqui para a gente poder estar completando outro objetivo Vamos ver qual que é Identificar o mapa, certo? Ah, liberou outra floresta Agora para a gente poder estar indo Ó, que coisa da hora Só que aí a gente vai precisar de XP Vamos lá? Beleza, cara Prontinho Meu celular aqui já estava acabando a memória Já, tá? Então vamos falar aqui com a Claire Você provavelmente deve manter a distância da fumaça preta Desde que Jane inalou um pouco por assistente Ela está entrando e saindo de sua mente Eu acho que a fumaça preta está nesta ilha há algum tempo Eu acredito que veio da baixa de terra Este pântano tem lâmpadas de árvores antigas Não tenho certeza de onde elas vieram Mas a fumaça negra se dissipará se você acender todas Ali ela estava falando ali que eu cliquei sem querer aqui Você pode usar estes âmbares para acender uma fogueira Então certifique-se de não prendê-los Ok? Mexa-se Então a gente precisa Vamos seguir a setinha aqui Beleza Nossa Ai, que da hora, cara Vamos seguir a setinha Para onde a gente precisa ir Eu não vou nem coletar essas coisas aqui Mutante O que é isso aqui? Mutante Aqui que a gente precisa Ah, beleza Beleza Sucesso Vamos para o próximo Ai, que da hora, velho Eu estou com sede para falar a verdade Onde que a gente vai encontrar Alguma coisa aqui para beber Maluco Rapaz, ali tem um monte De zumbi Toma Ah, essa barretona é só uma, cara Claire, fica de olho aí, tá? Perfeito Já acionamos a outra Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para beber Acho que não, né? Pode ser isso daqui Vai saciar um pouco a sede, né? Pelo menos um pouquinho Vamos lá no próximo Rapaz, tem que tomar cuidado Que está cheio de Vira a gente, cara? Acho que não, né? Nossa, virou sim Toma Pancadão, mano Já era Subiu Eu acho que vai ter mais um Toma Ah, moleque Mano, muito louco está o jogo, tá, galera? Comenta aí se você está gostando Se você está curtindo Já deixa aí o seu likezão Para fortalecer, beleza? Se é novo no canal, já se inscreva Para você não perder nenhuma novidade Vamos conversar com a Claire Aqui está feito A fumaça preta se foi A estação de rádio deveria estar nos destroços Vamos continuar Certo? Então vamos lá O que é isso que apareceu? Oh, rapaz Nível de combate Vamos clicar aqui para ver Abre o craft Skills Agora vamos A nova skills aqui Oh, vamos colocar aqui Então, rapaz Oh, que da hora Olha, mano Maluco Já de início a gente está assim, mano Boladão Eu acho que o zumbi viu a gente ali, hein Vamos pegar esse Caranguejo aqui, ó Não dá para pegar A gente tem que acertar ele primeiro, né? Mas Rapaz Nossa, que isso, velho Ah, errei Errei Ih, rapaz Deixa carregar de novo Nossa, mutante Crocodilo Não, não, não Não vai lá para cima da Claire, não Carambola, mano O bagulho é insano, velho Ah, a gente precisa de uma faca para estar pegando Caraca Toma cuidado, hein Tem um player caído ali Depois a gente vai ver como é que funciona Vamos conversar com a Claire Realmente são crocodilos Bem, bem putantes, né? Vamos ver aqui A estação de rádio deve estar mais à frente Vamos prosseguir com cautela Maluco O que é aquilo ali, velho? Aquele é um grande crocodilo Será, mano? Será que o rádio não pode estar lá? O que devemos fazer? Vamos ver aqui Há um pedaço de avião em cima do crocodilo Talvez pudéssemos Vamos lá ver Voltar, meu bicho Nossa, mano Que da hora, cara Olha a Claire Vamos conversar aqui com a Claire Muito bom Eu já estava imaginando Como... Ih, rapaz Eu estou morrendo aqui Deixa eu conversar Eu estou morrendo Não, pula Eu estou morrendo, cara Eu estou morrendo de sede Eu vi que o negócio aqui estava pitando Ih, rapaz Eu estou morrendo de sede Eu vou morrer, cara Ih, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer E pior que eu não dá Mano, eu vou ter que pular aqui Essas coisas agora Porque Se não eu vou morrer Não tenho nada aqui para beber Vamos... Deixa eu caçar alguma coisinha aqui para comer antes, galera Rapidão Aí, ó Achei aqui Vamos ver Mas ainda estou com sede, cara Nossa, deixa eu caçar alguma coisa aqui O que é isso aqui? É uma skin de crocodilo É o seguinte, galera Eu vou falar com ela rapidinho aqui Que eu não achei comida, não Ih, rapaz Vamos ver E pior que tem um negócio aqui do lado Vamos voltar para a base Pera aí Pera aí Daqui a pouco a gente... Ih, rapaz Vamos para lá Que eu vou morrer Ih, rapaz Eu apertei o negócio aqui Vamos pegar esse aqui Aê, achei Estava do meu lado Aê Nossa, cara Quase morri agora Quase morri, velho Nossa, gastei minha energia tudo É que esses negócios... O negócio estava do meu lado, hein Vamos aqui agora Só que agora estou sem energia E estou ainda com fome Deixa eu ver se eu consigo uma coisa aqui para comer Aê, garoto Consegui Nossa Vou usar é tudo isso aqui, ó Ah, finalmente Rapaz Vou pegar esses baratos tudo Pera aí, galera Vou ter que apagar algumas coisas aqui Certo É, mano Já pegar comida Olha o coco ali também Rapaz Eu vou comer todos esses baratos aqui Para encher minha vida Mano E tem que esperar para comer, tá Olha lá Perfeito Vou pegar esse coco aqui Se bora Pelo menos agora já não estou mais... Ah, mano É outra parte do acampamento, ó Que legal A gente chegou no acampamento, galera Finalmente Tem esse bãozinho aqui para a gente poder pegar também A gente faz a limpeza desse local Aê, garoto Muito bom Depois eu pego Vamos conversar aqui agora Ah, chegamos aqui na base, ó Ó a Jane Fechou, galera Finalizamos aí Conseguimos fazer as missões tudo Ela está na base aqui Com segurança Cadê a Jane? Tem um recado aqui da Jane Ah, conseguiu aqui, ó Tá, beleza, galera? Então, ó É o seguinte Vou finalizar aqui Esse tag gameplay Para não ficar muito longa, tá Se você gostou aí Se inscreva no canal Marque as notificações Para você não perder nenhuma novidade, tá Eu vou pular esse texto aqui Beleza? Conseguimos aí Muito show de bola A exploração já foi feita E a próxima missão agora É para a gente poder estar fazendo aqui Mais algumas missões com ela E provavelmente a gente vai finalizar aqui Esse pequeno tutorial, tá Tem bastante coisa para a gente poder estar fazendo Beleza? Então tamo junto Um grande abraço E fui!